Cheguei em Rio, Arena Fonte Nova, rumo a mais um triunfo, hoje só o triunfo interessa para o Esporte Clube Bahia Não tem outro resultado hoje que não seja o triunfo para voltar ao G4 e testar a segunda colocação Eu acho que pode ser difícil, mas quem sabe até o terceiro lugar ou o quarto lugar Só o triunfo interessa Chegando, firme e forte, embora Bahia minha porra Estou com o homem, o de sempre, o homem está na casa E o jogo hoje, Didi, o que você acha? Jogar com inteligência e eu voltei mais para cá lá no de Júnior Leal, 3x1 Bahia Jogo, Bahia Juventude sempre é aquele jogo difícil, mas como o Bahia nunca perdeu aqui Hoje que vai partir porque já está em quinto, e aí não pode vacilar dentro de casa, o único time que tem 100% é o Bahia Tem que manter esse 100% aqui Hoje é aquele famoso jogo para pirão, não é, NJ? Para pirão, Juventude e Bahia sempre é aquele jogo duro, né? O ano passado mesmo, ano passado não, a última vez aqui foi um a zero Exatamente A gente deu Mas o importante hoje é pontuar, né? Pontuar, para ficar ali, a cabeça ali, da liberta Iam embora Bahia, minha poxa Para cima deles, esquadrão Bora Bahia, minha porra